De frente à minha porta Passa um homem devagar Dizem dele, é bom moço Tem o mundo no andar Espreito à janela só para o espiar De casaca apertada, calça engomada Chata é o corpo de pensar Tenho a fome no olhar Tenho a fome no olhar Vou fechar a minha porta Resistir Vou fechar a sete chaves Resistir Tenho a fome no olhar Tenho a fome no olhar O estrangeiro que me tenta É mistério que me afronta É o peito ofegante Palpitação suada Vou lavar a roupa ao tanque Esquecer-me desse que habitam os meandros Da lascivia luxúria Tentação Nem sabia que existia em mim tal coisa Tentação de deixar a porta aberta Mal ralar descoberta Que me leve desta terra Nem tem água nem erva E o gado morre à sede Esta sede, tanta sede Que me leve desta terra Nem tem água nem erva E o gado morre à sede Esta sede, tanta sede Leva-me desta aritês Quero um fruto tropical Quero ir ao Pantanal Como vejo na TV Como vejo na TV Quero um fruto tropical Quero ir ao Pantanal Como vejo na TV Como vejo na TV Quero ir ao Pantanal Tentação Tentação Nem sabia que existia em mim tal Nem sabia que existia em mim tal Tentação Nem sabia que existia em mim tal Nem sabia que existia em mim